Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais uma novidade para vocês. No meu canal eu trouxe o Cambo. O Cambo é uma vacina conhecida como vacina do sapo, é uma resina retirada das costas de um sapinho e essa resina é usada para curar depressão, para curar dor de cabeça, para tirar vício e hoje ela vai ser usada nas costas de dois pacientes. Esses pacientes vieram em busca de uma cura porque eles sentem muita dor nas costas, não aguentam mais. Já fizeram vários tratamentos, já tomaram vários medicamentos. Hoje eles vão usar a medicina alternativa, que é a vacina do sapo, que será aplicada nas costas de cada um. Serão aplicados de dois a três pontos e vamos ver qual vai ser a reação de cada um deles. Já foi feita a aplicação nas minhas costas, hoje eu, nesse momento, me sinto bem melhor. Agora, vamos ver a aplicação do nosso colega. Essa aplicação é o Cambo. Vamos usar os pontos principais da coluna para que ele pare de sentir dor, para que ele tenha uma agilidade maior. Pode começar. Para essa aplicação, utilizado um pequeno cipó. Esse pó esquentado ao fogo. A sensação do cipó na pele é uma pequena queimadinha, mas nada que não seja suportável. A sensação do cipó na pele é uma pequena queimadinha, mas nada queimadinha, mas nada queimadinha, mas nada queimadinha. Essa aplicação deve ser feita por um profissional da área, não pode qualquer pessoa ir aplicando. É necessário ter o conhecimento da medicina natural para que saia um trabalho melhor, de forma correta, para que saia um trabalho melhor, de forma correta, para que ele tenha um pouco mais de saúde. Como você está sentindo? Como você também está com um pouco de dieta, fiz alguma dieta, não sente tão forte quanto fica quem não faz dieta. E sua cabeça como está? Os pensamentos melhoraram bastante. A cognição melhora muito. A cognição melhora muito. Então, vamos lá. O que você sentiu com o cambo? Qual a diferença de ter tomado no braço anteriormente e agora nas costas, na coluna? Na coluna é melhor, porque ela distribui todo o trabalho do cambo pelo corpo todo e no braço ele faz mais o trabalho mental, de cabeça. Você se sente melhor agora? Muito melhor. Tchau. 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 Tchau.